Um dos medicamentos mais eficientes no combate ao câncer de mama será incluído no Sistema Único de Saúde. É mais acesso ao tratamento e prevenção à doença. Por ano serão investidos 130 milhões de reais. A repórter Priscila Machado está com o Ministro da Saúde e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse medicamento deve estar disponível no Sistema Único de Saúde em seis meses. E deve beneficiar cerca de 20% das mulheres que têm câncer de mama, além de diminuir a reincidência da doença. Quem explica para a gente está ao meu lado, é o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, quem vai poder ter acesso a esse medicamento? Todas as mulheres que tiverem câncer de mama, quando você faz o diagnóstico do câncer, nós fazemos um tipo de exame para saber se tem um receptor específico. Esse é um medicamento que está associado àqueles tipos de câncer de mama que têm esse receptor. Porque o medicamento age exatamente na célula do câncer. São cerca de 20% das mulheres que têm câncer de mama. Sendo um grande avanço para o Sistema Único de Saúde, que é trazer esse medicamento de fronteira, de última linha do tratamento do câncer para todas as mulheres do nosso país. Qual que é a eficácia desse medicamento? Por que ele é tão importante no tratamento do câncer de mama? Esse é um medicamento de ponta no tratamento do câncer. Nos últimos anos surgiram medicamentos que agem diretamente na célula do câncer. Por isso que precisa ter aquele receptor da célula, como se fosse o buraco da fechadura para uma chave específica desse medicamento para aquela célula. Com isso, ele age mais rápido contra a célula do câncer e também tem menos efeitos colaterais, menos efeitos adversos, porque não atinge outras células do corpo. Agora, o acesso a esse medicamento faz parte de um plano nacional de prevenção e tratamento do câncer. Quais são as outras ações previstas por esse plano? Essa é uma grande prioridade do governo da presidenta Dilma. Uma primeira parte é o diagnóstico. Fazer o diagnóstico o mais rápido possível, precoce, é fundamental para que tenha cura no câncer. E o fundamental no diagnóstico é ampliar o acesso nas mamografias. Já em 2011, o Brasil aumentou em 21,8% o número de mamografias realizadas pelo SUS, comparado com o ano de 2010. Nós queremos aumentar ainda mais esse ano. Por isso, temos até mamógrafos móveis que circulam o interior, a periferia das grandes cidades, ou seja, chegar mais fácil o acesso ao diagnóstico à população brasileira. Uma outra ação são os novos centros de radioterapia no interior e no norte e nordeste do país. É fundamental que o tempo de espera entre a mulher fazer o diagnóstico e começar o tratamento seja reduzido para que o tratamento tenha uma maior eficácia. E para isso, nós estamos levando centros de radioterapia no câncer para o interior do país, nas capitais da região norte e nordeste e para o interior de todo o Brasil. Ministro, muito obrigada pelas informações. O câncer de mama é o segundo mais comum e o mais frequente entre as mulheres. No Brasil, são mais de 50 mil casos todos os anos.